E aí gente, tudo bom? Seguinte, gente, essa daqui é minha skin, tá? Eu juro, eu não sou assim feio. Enfim, hoje eu tô aqui pra jogar o... Bad Wars de Windows 10. Só que aí eu acabei descobrindo que não tem Bad Wars de Windows 10. Então esse vídeo aqui é meio clickbait. Eu não sei porquê, na verdade, mas não tem, eu não consegui achar. Pra quem não sabe, o Minecraft Bad Rock é o Minecraft que eu tô jogando, tá? O Minecraft Windows 10. Eu não sei mexer nada, é sério. Eu tô parecendo um idoso nesse Minecraft. Eu não sei nem mudar a versão do jogo que eu tô. Ou seja, eu não sei nem que versão que eu tô jogando. A única diferença desse vídeo aqui pro vídeo de ontem, é que ao invés de eu estar jogando, testando pela primeira vez, eu tô jogando pela segunda vez e eu tô jogando em servidor já. Mas até então eu não sei nada, eu não entendi nada ainda desse Minecraft. Eu só sei que eu sou bonito, ó. Eu fui procurar, né, o famoso Bad Wars e não tem, mas tem esse Cake Wars que eu acredito que seja exatamente a mesma coisa. Game Start. Tá, esse daqui é meu bolo. Proteja o seu bolo a todo custo. Tá bom, ninguém vai pegar meu bolo, hein. Eu acho que eu vou jogar safe, porque eu nem sei o que eu tô fazendo. Mas parece ser igual Bad Wars. Esse daqui é o Minecraft que eu posso construir. Que roubado! Nossa, eu posso construir pra frente. Eu não preciso mais ficar indo pra trás, velho. Caramba, família Craft. Eu vou tentar ir pra ele ali do meu inimigo. Cara, até que ponto isso daqui vai rápido, será? Eita, calma. Lagou, mano. Meu jogo tá lagando, rapaziada. Eu continuo com a armadura? Eu perco a armadura também. Caramba, o Egg Wars... O Cake Wars é sinistramente difícil, rapaziada. Oh my God. Olha que difícil. Ah, o cara que já quebrou a cama do maluco, velho. Ousado, ousado. Eu gosto assim, ousar de alegria. Come seu bolo. Come seu bolo. Come, 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 come. Boa! O bolo do azul foi comido. O bolo do azul foi comido. O bolo do azul foi comido. Que isso? Que isso? Ele tá chitado. Meu Deus. Meu Deus. Peraí, leque. Que lag é esse? Que lag é esse? Que lag é esse que o cara quase me mata? Pitoral, calça, bota. Vou comprar o Ark Flash também, porque eu sou apelão. Igual o Nobru. Nobru é apelão. Beleza, eu vou comprar uma Enderpeel. Não é possível que a Enderpeel seja inútil nesse Minecraft. Eu acho que nenhum Minecraft Enderpeel é inútil, né? Então, eu comprei a Enderpeel porque é o item mais seguro. O cara acabou de morrer. Já vai perder o bolo. Ah, vai me tacar a Flash, irmão. Vai me tacar a Flash, também tenho. Flashinha também tenho. Flashinha, eu também tenho. Então, vem. Vou comer o bolo dele. Vou comer todo o bolinho. Ah, tá desbolado agora? Tá desbolado? Não tem bolo? Não tem bolo, irmãozinho? Tá sem bolo, irmãozinho? Tá em choque? Corre. Corre que se eu não te pego. Ixi. Ixi, ele veio. Oxi, oxi. Que isso? O cara... What? O cara deixou ele passar, velho. Você deve complô, hein? Isso daí é o maior complô da história. Dos videojogos. Ah, irmãozinho. Dessa daqui você não escapa. Essa daqui você se perdeu, hein? Se perdeu nessa daí, hein, rapaziada? Oxi, caiu sozinho. Caiu sozinho não merece nem o benefício. Ai, ai, ai. Vai, quebra. Não. Joga Enderpeel. Nossa, que jogada linda. Nossa, que jogada. Ai, meu Deus. Come o bolinho dele. Come o bolinho. Come o bolinho. Come o bolinho. Meu Deus. Esse Soulfake é um animal. É uma fera. Uma besta lutadora. No bom sentido, tá, gente? No bom sentido. Acabei de matar mais um. No bom sentido. Eu vou comprar pressa. Não, pressa é uma merda. Quero comprar algum item bom. Quero comprar algum item bom. Vou vir aqui. Vou comprar uma... Nossa, 24 esmeraldas, velho. Pra comprar um peitoralzinho só. E tipo, se eu morrer, eu perco o peitoral, tá ligado ainda? Eu vou é comprar Enderpeel. Tá, como que eu vejo? Ah, só tem eu que sou roxo e amarelo. Dá pra ver ali embaixo. Joga Enderpeel. Quebra aqui. Chama na... Chamei na xinxa. Ah, mano. Mentira que eu já vou ganhar de primeira. É porque também eu sou profissional, né? Tem que levar em conta isso. A galera aqui não... Não parece ter um alto nível. Toma. 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 Ganhei na flechinha. É o mais tóxico do Brasil. Eu não posso sair da tela do jogo. Isso que é ruim no Windows 10. Se eu fecho a tela do jogo. Tipo, se eu minimizo a tela do jogo. Eu caio do servidor. Vai, eu vou jogar uma de Egg Wars aqui. E depois eu vou jogar o de... O de Lucky Block. Irado. Egg Wars Solo. Quick Play. Ah, mano. Eu tô gravando o vídeo todo. Meu cabelinho tá levantado. Vocês nem me avisam, galera, do vídeo. Caramba, velho. Depois que eu fiquei careca, meu cabelo tá estranho. Atrás ele tá levantando. E na frente ele tá normal. Não sei o que tá acontecendo com o meu cabelo. Comente aí o que você acha. Vamos ver se eu já consigo destruir alguém. Ah, eu vou tentar jogar mais na loucura isso daqui. Vai, rapaziada. Ó, ó, ó. Ó a ponte rápida. Ó a ponte rápida. Caraca. Meu Deus, quase que eu morri. Mas foi quase uma ponte rápida. Pra mim foi bem rápido. Na minha cabeça tava aparecendo rápido. Ixi. Aqui eu vou ter que fazer parkour. Boa. Espada de ferro. Espada de ferro. Sem dó, irmão. Sem dó. O que eu posso pegar com... Nossa, 48 diamantes. Uma Ender... Uma Enderpeel. Uma. Uma unidade de Enderpeels. Tá, mano. É muito ruim de comprar porque tem toda uma animação e tal. Eu acho muito lento esse Minecraft aqui, velho. Ele tinha que ser mais rápido pra PVP. Ele é mais legal pra Survival. De verdade. Eu realmente achei mais legal o Survival. E mais bonito também. Só que, cara. Não tem... Não tem como, tá ligado? O cara tinha acabado de comprar armadura. Ele morreu. E eu já vou atacar ele porque eu sou um louco. Olá. Olá, Peppa Pig. Olá, Peppa Pig. Adeus, Peppa Pig. Eu preciso de ferramenta. Ele vai correr pra minha cama. Maldito, 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 maldito. Quase que eu deixei o cara fugir, mano. Aqui. Ferramentas. Aê, pô. Picareta de diamante. Tá, vou precisar matar ele agora. Rapidinho. Calma. Calma, fica de boa aí, cara. Fica de boa aí que você vai morrer. Pronto. Agora eu quebro. Eu sou um anão, tá ligado? Ai. Que mentira. Como? Beleza, agora é só comer uma maçã. Esperar ele renascer. E jogar ele pra fora. Vai tomar na mão. Não, não se joga. Foi a escolha dele, rapaziada. Tive que respeitar, né? Eu nem sei que cor que eu sou. Acho que eu sou do ciano, né? Eu sou do cinza, eu sou do cinza, eu sou do cinza. Ok. Acabei de fazer uma descoberta aqui, pelo menos. Ixi, agora acho que o cara tá vindo, hein? Agora acho que ele tá pito. Essa é a melhor que eu posso comprar. Ai, meu Deus, o cara tá ali. Não, 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 não. Ah, ele vai destruir meu bagulho, velho. Ele vai destruir meu bagulho, velho. Ele vai destruir... Não, não, não. Desgraçado. Vem, irmãozinho. Vem, irmãozinho. Valeu, irmãozinho. Tomou na mão. Ai, quase que eu caio. Beleza, espada de sharpness. Eu tô até que bem, velho. Eu só precisava de uma picareta de diamante. Mas eu vou precisar de diamante pra isso. Ironicamente. Ai, ai, que irônia. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou atacar os caras, mano. É isso aí. Senão esse daqui vai ficar chatão, mano. Porque esse jogo realmente é muito lento, cara. Esse daqui é o último? Não. Tem esse e... O ciano. Eu ainda não descobri se eu sou o ciano. Ah, eu sou o ciano. Eu sou o ciano, eu sou o ciano. De fato, eu sou o ciano. Agora eu sei. Então... Eu só preciso daí do dark grey. Não. Dark green. Ok. Cinza escuro não faz sentido, né? Opa. Uh. É o gibris? É o gibras? É o gibras. Beleza, matei um. Calma, calma que o outro ali tá correndo. Não fujas. Não fujas. Eu te mato antes. Oi, amigo. Mentira, mano. O cara me pegou na maior trap do planeta. Ah, velho. O pior é que eu fico muito sem item pra rushar, tá ligado? Ok. Destruído. Uh. O que? O cara não morre, mano. Cara, a vida desse maluco é infinita, tio. O cara tem a vida infinita. Foda-se. Tá, eu odiei aquele jogo. Eu não entendi nada. Acho que aquele cara tava de hack. Essa é a verdade. Tô brincando, viu, gente? Nossa senhora. Eu não posso mais nem falar nada. Ai, não. Eu caí de servidor. Eu fui ver se tava gravando, velho. Vamos, então, pro último. A saideira. Vai ser o melhor minigame de todos. Esse daqui. Tá, é sério. Esse daqui é muito, muito da hora. É muito diferente. Eu sei que tem outros servidores que tem mais ou menos um modo parecido e tal. Mas, mano, nenhum é tão bom quanto esse daqui. Sério. Basicamente, eu vou quebrar aqui e vai me dropar alguma coisa. Poção de pulo. Muito bom. Deixa eu já ir abrindo aqui. Já vai abrindo esse também. Deixa eu ver onde é que tem mais. Ai, meu Deus. Vamos subir pegando fogo. E é basicamente isso. É um Sky Warriors meio look block, tá ligado? Meio não, né? Totalmente look block. Mano, até agora eu não consigo fazer nada. Na real, eu consigo sim. Nossa, consegui. Consegui. Fiz o pulo do século. Ok, ok, ok. Peguei arco e flecha. Um capacete. Nice. Tô bem. Tô bem até, na real. Eu não tenho espada, é meu osso ainda, né? É um pouco complicado isso. Que isso? Ai. É um drill, velho. Que isso? Mano, é totalmente maluco as coisas que vêm. Sério, não faz o menor sentido, galera. Aê, machadinho. Vou bater no machado, é isso. É isso. Já fiz minha estratégia. Valeu, amigão. Derrubado. O cavaleiro está blindado. O que é isso? Eu nem sei o que é isso. Vida instantânea. Meu Deus, eu quase morri. O que aconteceu? Eu quase morri. Eu não sei o que aconteceu, mas eu quase morri. O que que tá acontecendo? O que que é que night, velho? Por que que tem um cavaleiro maluco ali? Eu vou tentar pegar mais item aqui, porque eu tô meio fraco ainda, mano. Eu não tenho... Eu não tenho uma espada. Eu tô batendo com machado de ferro, tá ligado? Enquanto o cara tá todo equipadão já. Ai. Ai, eu ganhei uma varinha. Era isso que eu tava falando. Itens diferentes e irados. Toma. Eu posso jogar TNT com isso daqui. Tá, eu preciso esperar um tempo. Eu preciso esperar um tempo aqui, mas eu vou poder jogar de novo TNT, hein. Matei! Matei! Nossa senhora, eu sou muito bom. Pega a espada dele, pega a espada dele. Boa, mano. O que que essa espada aqui faz? Right click to shot fire. Eu posso jogar fogo com isso daqui? Vara de incandescedente, aspecto de flamejante. Mano, esse cara tinha muito item bom, velho. Caramba, velho. Ô, me dei muito bem matando esse cara aqui, hein. Eu achei que eu não ia conseguir matar ele, na real. Acertei um desconhecido. Acertei um desconhecido totales. Ok, joguei uma TNT. Não funcionou minha TNT. Tá, eu vou deixar ele atacando ali o bicho, porque é o melhor pra mim. Como é que eu vou fazer pra ir pra ida daquele cara? Porque eu não tenho bloco, tá ligado? Eu tenho que ficar pegando bloco aqui por mó cota, velho. É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou pegar bloco. Não, já sei, já sei, já sei. Eu tenho uma picareta irada, que quebra tudo com to... Quebrou a picareta também, inclusive. Eu não tenho bloco, mano. Que agonia. Ah, eu tenho escada, eu tenho escada. Calma. O que eu posso fazer com escada, né, também? Fazer o seguinte, ó. Errei a TNT? Não, 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 não. Família, cadê esse cara, família? Sério, é um papo reto. Ele tá construindo lá embaixo. O que esse cara está fazendo? O pior de tudo é que eu não sei o que fazer, mano. Mano, o bagulho vai ser eu jogar uma TNTzinha ali e ver no que vai dar, tá ligado? Ah, matei. Mano, eu matei o cara, velho. Bom, então é isso. Essas foram minhas experiências no Bad Wars aqui do Minecraft Bad Rock. Como eu disse, eu não achei. Se vocês acharem aí um servidor que tem aí que dê certo pra jogar, vocês me mandam. Comenta o servidor e aí no próximo vídeo talvez eu tente, beleza? É nóis, valeu. É nóis, valeu.